Ela é super famosa na cidade dela e ela embora tenha essa limitação de ser deficiente auditiva, ela tenta. Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Agora como que ela tá cantando uma música que ela nunca escutou? É porque a música vem da alma. Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não, eu não, eu não.